Música Quanta paz se encontra nessas montanhas Oh, foi bom o senhor ter descido O senhor não sabe como é que o mundo mudou depois que o senhor subiu pro céu Foi bom encontrar o senhor aqui Nós vamos bater um papo agora Olha, a vida tá dura, sabe? O senhor não sabe o que nós estamos passando Nós faz isto pra viver Por que o senhor não ajuda nós, pelo menos nos princípios? Como poderia ajudá-lo? Ué, o senhor podia, cada criança que nasce Botar um chequinho de 500 mil cruzeiro no pescoço Isso pra principiar a vida, né? O resto o senhor manda depois O resto... O resto... O resto do senhor O resto do senhor